A gente vai completar o ciclo que eu falei pra vocês, tá? A câmera sumiu, cadê ela? Será que ela tá gravando? Eu me preocupo quando ela some às vezes, que ela tá gravando, ok? A gente vai completar o ciclo que eu falei pra vocês, que era a triade. Que era transação, concorrência e recuperação. Tá certo? São três coisas interrelacionadas. Então a gente hoje fala de recuperação, tá? Então, pra que serve o mecanismo de recuperação? É porque uma hora ou outra dá zica. Certo? Uma hora ou outra vai dar confusão. E quando der confusão, eu preciso ter alguma maneira de restaurar o banco de dados no último estado que ele tava consistente antes da falha. Certo? E a recuperação vai ser fundamental pra eu conseguir preservar a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. O asset, né? Que é uma das coisas que vocês têm que saber até o dia da morte. Certo? Então, lembrando, mas isso aqui a gente já viu várias vezes, né? Atomicidade, ou é tudo é feito ou nada é feito. Consistência é que você tem que ir de um estado consistente a outro. Isolamento é que um cara não pode interferir no outro. E durabilidade quer dizer que uma vez que você deu o commit, aquilo nunca mais é desfeito. Então, algumas coisas importantes que a gente vai pensar agora é como o gerenciamento de recuperação, ele vai garantir a atomicidade e a durabilidade. Então, aqui a gente tem, a gente já tinha mais ou menos visto isso, né? A gente tem várias transações. E vamos imaginar que quando tem esse pontinho final aqui, significa que ela deu o commit. Então, T1, T2 e T3 deram o commit. T4 e T5 estavam no meio do processo quando deu o crash. Então, o que tem que acontecer? T1, T2 e T3 depois do crash. Tudo que elas fizeram tem que permanecer. E T4 e T5 tem que ser totalmente revertidas, certo? Note que nem sempre é fácil, né? Porque elas estavam acontecendo em paralelo com outras coisas. A brincadeira não é tão simples. Aí eu vou fazer uma pergunta interessante. Vocês acham que T1, T2 ou T3 poderiam ser desfeitos em cascata por causa de T4 e T5? Essa poderia ser uma pergunta, né? Porque, lembra que às vezes quando eu desfaço uma transação, em cascata tem que desfazer outra, né? É assim? Vamos lá, Marina. Você acha que podem ser feitas em cascata? Hã? Não? Não sabe? Quem mais? Renan. Você acha que pode ser desfeita em cascata? Não, porque elas já deram comente. Nada pode ser desfeito depois do comente, certo? E, para eu garantir que elas nunca vão ser desfeitas, o plano tem que ser o quê? Tem que ter uma característica, não tem? Hã? Livre de cascata? Livre de cascata, não. Ele não precisa ser livre de cascata. Hã? Ser realizável. O plano tem que ser, mas não é isso que eu estou atrás. Nesse caso, eu estou atrás de uma outra característica. Ele tem que ser... Eu falei disso junto quando eu falei em livre de cascata. Ele tem que ser restaurável. Certo? Restaurável significa o quê? Olhando esse plano, o que significa ser restaurável? Muito bem, Gabriel. Então, esse cara que não fez comente, não pode depender de alguém que fez comente. Certo? Como é que eu faço isso? Se esse T4 tivesse lido algum dos valores desses três, certo? Ele teria que esperar o comente dos caras para depois fazer o comente dele. Certo? Não, peraí. Não, ao contrário. Ele teria que... Peraí. Se T4 tivesse lido... Não. Se um desses caras... É o contrário. Se um desses caras tivessem lido algum valor de T4. Ao contrário. Se um desses caras tivesse lido o valor de T4. Certo? O que significa que eles dependeriam de T4. Concorda? Eles teriam que esperar T4 fazer comente para depois fazer comente. Porque senão, quando o T4 decresce, eles teriam que ser desfeitos. Então, é por isso que eles têm que esperar. Certo? Se eu estou considerando que esse plano é um plano restaurável, Significa que nenhum desses caras leu valores de T4. E nem de T5. Certo? Nenhum desses caras. Tá? Então, essa é uma premissa. Vamos responder a restaurar. Livre de cascata é desejável, mas não causa inconsistência. Certo? Livre de cascata significa apenas que eu vou ter que fazer em cascata. Certo? Para ser livre de cascata, teria que ter o quê? Por exemplo, T3 poderia ter lido de T2. Concorda? Porque, como o T2 fez comente antes, não é? Não tem problema. Certo? Porque ele já fez comente, então eu sei que eu posso esperar e eu só vou fazer comente depois. Então, esse cara não vai mais ser desfeito. Não vai ter problema. Certo? Mas, mas, eu poderia ter lido aqui algum valor de T2, e se T2 fosse desfeito antes do comente, eu teria que desfazer o T3 em cascata. Né? Para ser livre de cascata, o que eu preciso garantir? Né? Que eu só leio coisas que fizeram comente. Tá, vamos lá. Falhas. Quais são os tipos de falhas que eu tenho? Então, tem vários tipos de falhas. O computador pode falhar. Né? Sei lá. Dei um crash na CPU. Eu tenho uma máquina que desliga. Ela tem vontade própria, assim, aí chega uma hora, ela desliga. Por exemplo. Não é legal isso? É divertido, às vezes, assim. Você tá no meio de um trabalho, tá no meio da frase, assim, ela desliga. Então, isso causa um problema no banco, né? Você pode ter um erro na transação ou no sistema. Então, no sistema aconteceu alguma coisa errada. Você pode ter exceções, você pode ter uma imposição do controle de concorrência. Lembra que a gente estudou na aula passada que o cara pode querer matar outra transação pra evitar deadlock? Eu posso querer matar o cara. Então, isso pode ser uma imposição, né? Ou pode ter dano físico mesmo. O disco deu pau, né? Ou você pode ter problemas físicos e catástrofes, né? Um avião caiu em cima do seu data center, por exemplo. Certo? Mas aí, às vezes, tem um problema, gente. E agora eu vou zoar tudo. Certo? Porque ainda tem uma história de cache. E cache é um inferno. Cache é necessário. Por quê? Porque disco é lento. Como disco é lento, se cada vez que eu ficar na brincadeira, eu ficar gravando toda hora que eu mando gravar, mando gravar, gravo, mando gravar, gravo, mando gravar, gravo. Aí, o negócio não vai andar. Certo? Então, o que o sistema operacional faz espertamente é que ele mantém o que ele chama de páginas. Essas páginas ficam na memória, né? Você manda o cara gravar, o sistema operacional fala, gravei! Aí, você acha que ele gravou, mas não gravou. Ele tá na memória ali. Aí, ele fica com aquelas páginas na memória. Certo? Na verdade, essas páginas, elas são baseadas em endereçamento do disco. São pedaços do disco. Blocos físicos do disco, por exemplo. E o sistema operacional tem todo um sistema que vocês vão estudar em SEO para decidir quais são as páginas que ele vai jogar no disco de volta, quais são as páginas que ele mantém na memória. Então, eles usam o que a gente chama de bit sujo. Certo? Esse bit sujo, ele vai ser muito importante, certo? Da seguinte maneira. Eu li uma página para a memória, certo? E eu estou lendo coisas dela, certo? Tá. Então, tem uma hora que o sistema operacional pode querer se livrar dessa página porque ela precisa de espaço de memória. Então, ele precisa dar um fim nessa página, certo? Só que o sistema operacional precisa saber se essa página foi modificada ou não. Certo? Se ela não foi modificada, você dá um fim nela e não precisa fazer mais nada. E boa. Mas se ela foi modificada, então você vai ter um bit lá chamado bit sujo, que ele diz que aquela página foi modificada. Então, ela tem que ser gravada de volta no disco antes que você tire da memória. Certo? É... Depois você tem uma história do bit preso e solto. O que é o bit preso e o bit solto? É um bit que diz o seguinte. Olha, todas as transações associadas a essa página já deram com o bit. Então, ela está livre para ser gravada. Certo? Ou você pode ter lá um controle dizendo assim. Não. Nem todas as transações que fizeram essa página terminaram ainda. Então, você não deveria gravar ela ainda no disco porque as transações estão pela metade. Certo? E a gente vai esperar o comit. Então, você pode também controlar quem são as transações que estão modificando aquela página. E eu vou usar isso para saber se aquelas transações terminaram, se elas já deram comit, se eu posso gravar a página. Então, essa brincadeira, ela funciona desse jeito. Certo? Todo mundo entendeu isso? Deixa eu aproveitar que eu tenho o meu negócio de desenho, minha canetinha, né? E eu vou desenhar um negócio. Não era necessário, mas... É mais... Poxa vida. Não, é brincadeira. Não, é brincadeira. Era necessário, sim. É que vocês vão fazer avaliação hoje, sei lá. Eu fico brincando de desenhar. Depois, cara, o professor fica desenhando na sala. Então, vamos lá. Vamos ver se ficou... Ficou claro. Certo? É... É... MC 536... 2015... 11... 3... É isso? Então, vamos lá. Desenhar, hein? Tomara que funcione, hein? Comprei essa pilha lá. Vamos ver. Ó. Aê! Tá de volta. Bom, aqui está o disco. Agora... Aqui está o disco, certo? Bom... E aí o disco tem... Ele é dividido... A gente já estudou isso em blocos lógicos. Ou blocos físicos, desculpa. Né? Que são aquelas unidades que você lê e grava. Tá certo? Bom... E aí tem o sistema operacional. O que o sistema operacional faz? Você manda o sistema operacional ler um certo bloco. Ele vai pegar esse bloco e vai tacar esse bloco numa página de memória. Esse cara fica na memória. Tá certo? Aí você vai mandando ele ler e ele vai jogando esses caras na memória. Tá certo? Tá. O que vai acontecer? O sistema operacional, ele tem uma área que ele dedica, certo? Um espaço que é a área de paginação que ele chama. Tá certo? Ok? Essa área de paginação, ela é limitada. Ela não é infinita. Tudo bem? Quando você tem pouca memória, inclusive você geralmente tem pouca área de paginação. Você já viu quando você bota um monte de aplicação e a sua memória não... A sua máquina não tem muita memória que ela fica... Aí fica aquele disco piscando assim e a máquina não anda. É porque ela fica... Ele está paginando. Ele joga para a memória e ele joga para o disco. Daqui a pouco você vai entender isso. Então, a brincadeira é assim. Ele vai jogando página para a memória. Mas é de tudo, tá? Até programa de computador. Tudo vai cair nessas páginas, certo? Aí o que o sistema operacional faz? Vai ter uma hora que vai chegar e vai dizer assim... Putz! Está faltando espaço. A página, ela volta para o disco em duas condições. Uma é porque você pode forçar ela a ser gravada no disco, tá? Por exemplo, o Banchi Dados deu commit e ele quer gravar no disco. Então, ele chega para o sistema operacional e diz... Grava esta porcaria. Aí o sistema operacional vai lá e grava mesmo de verdade, certo? Bom... Mas, também pode ser gravada uma página porque ele precisa ler alguma e faltou espaço na memória. Nessa área de paginação aí, certo? O que ele vai fazer? Ele vai olhar, por exemplo, quem ele vai tirar da memória. Tem vários critérios para isso. Daqui a pouco eu vou mostrar, certo? Mas aí tem uns bitzinhos aqui que ele vai dizer assim... Essa página foi alterada ou não foi alterada? Aí ele vai saber, né? Porque uma página que não foi alterada é mais barata de você tirar, né? Porque você não precisa gravar ela no disco, concorda? Vai saber se tem transação que está no meio do commit ou não e quais são as transações. Então, esse carrossel de páginas é muito importante para o sistema operacional. Então, deixa eu ver se eu falo disso mais para frente. Tá, não, não vou falar. É, tem uma parte, quer dizer, o sistema operacional, isso na verdade, vocês estudam o sistema operacional, ele vai ter uma política para decidir que páginas que ele vai substituir quando não tiver espaço. Por exemplo, ele pode olhar qual é a página que foi utilizada há mais tempo, certo? Significa que essa página não está sendo muito usada, não está muito no esquema. Então, essa aí é candidata a se livrar, tá certo? Eu posso me livrar dela porque ela está sendo pouco usada, tá certo? Eu posso usar critérios, por exemplo, se eu tenho que gravar a página, se eu não tenho. Então, tem vários critérios que vão me fazer escolher quem entra e quem sai. Isso é muito importante para vocês saberem o seguinte. Você tem, quando você está gravando as coisas, você tem a impressão que aquele track está no disco, mas ele não está, às vezes. Às vezes, ele está no cache. E quando dá crash, o banco de dados precisa saber o que aconteceu. Porque, às vezes, o banco de dados acha que gravou, mas não gravou. Então, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, certo? Tá. Então, aqui a gente também tem que ver outras formas de atualizar itens, tá? Tem alguns bancos de dados, mas esses aí são raros, tá? Que são bancos de dados que você consegue sempre voltar no próprio banco de dados, certo? Então, esses bancos de dados usam uma técnica chamada shadow, certo? Ao invés do banco gravar por cima do item, ele vai sempre ter uma nova área onde ele vai gravar o item, tá certo? Vai ter sempre um novo espaço. Então, ele nunca grava por cima do item anterior, ele nunca perde nada, certo? Tá. Mas a mais comum e a mais usada é a in place, em que eu gravo por cima. Então, o banco de dados, ele tem a última versão de tudo. E aí, para eu poder recuperar, eu vou ter que usar um cara adicional chamado log, tá? Quem é o log? O log é o nosso grande amigo, camarada, que vai nos salvar de todos os apertos, certo? O que é o log? É um cara que mantém um registro sequencial de tudo que você fez no banco de dados. Você vai fazendo, o log vai gravando. Você vai fazendo, o log vai gravando. Fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, certo? Bom. E nesse sequencial, no passado, nos bons tempos, né, quando eu levava meus alunos para conhecer o CPD da Petrobras, é verdade, eu já levava, e tinha uns computadores grandes. É, é verdade, tinha isso mesmo. Eu não pareço tão velho, né? É, mas na verdade, eu ia para o CPD da Petrobras e aí tinha uns discos grandões, assim, tinha uns caras que botavam uns cartuchos para fazer backup, e tinha ainda aquelas fitas que ficavam girando. Naquele tempo, o log ficava numa fita. Por quê? Porque ele é sequencial. Como ele é sequencial, você pode ir gravando ele numa fita magnética. Vai gravando o log. Tá certo? Hoje em dia, ele é gravado no disco. Mas, por ser sequencial, é muito mais barato gravar no log do que gravar no banco de dados, né? Porque o log eu não preciso criar, eu não preciso indexar, eu não preciso fazer nada. Eu só vou lá no final e, pum, gravo, 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 gravo. Então, ele é muito barato e muito rápido de ser gravado, certo? Pra quê que eu preciso do log? Eu preciso para desfazer ações se a transação for abortada. Então, se eu parar no meio e eu quero desfazer, eu preciso do log pra saber o que eu fiz pra poder desfazer. Eu preciso recuperar esses sistemas de falhas, certo? E eu preciso para fazer a auditoria, tá? Deu zika, alguma coisa sumiu, alguma coisa tá inconsistente. Como é que eu vejo o que aconteceu? Eu olho o log, tá? Hoje em dia, o log é mantido em disco, certo? É mais comum, né? Fita magnética, hoje em dia, não é mais comum, porque a fita é muito lenta, né? E disco ficou bem mais barato, certo? Como o log pode ser afetado por falhas catastróficas, é muito comum que empresas mais robustas, empresas mais preparadas, elas tenham o disco de log separado, primeiro, tá certo? É um convite rapidinho? Tá, peraí, deixa eu parar a gravação, ao menos vocês queiram ser gravadas também. Ah, pô, os caras falando de filme, Oscar e tal, e eu contigo com o log, né? Vamos voltar pro log, pessoal. Pode, de que horas ela volta, né? Não, log, certo? De que horas o log volta, né? Pois é, né? A vida é assim. Então, é... Tá, é... Então, geralmente, o log fica num disco separado, certo? Porque se o disco der palma, você tem um outro disco, tá? Se a empresa for um pouco melhor, fica numa máquina separada, porque se tostar a máquina, qualquer coisa, você tem o log, tá? Porque, em princípio, eu vou mostrar pra vocês que com o log você consegue reconstruir o banco inteiro, tá? E, nas empresas, nos data centers mais sofisticados, como Google, Microsoft, etc., fica em um lugar separado, tá? No caso de Google, Microsoft, ela fica num país diferente, inclusive, né? Então, você pode recuperar de qualquer jeito, mesmo que tenha uma guerra civil ou qualquer coisa do gênero, você continua podendo recuperar. É, bom... É... Então, tem protocolos pra você gravar. E esses protocolos, eles vão interferir na forma como você recupera, tá? Então, o primeiro protocolo... Aí, ó, falando de filme, né? Não tem o que puxar na Wall-E? Wall-E? É bom esse desenho, não é bom? Você assistiu? É muito bom esse desenho. Recomendo. Bom, é... Então, como é que funciona o protocolo Whitehead Logging? Preste atenção, porque esse protocolo, ele é fundamental pra você recuperar o que você fez, certo? Se der zica. É... Antes de gravar no disco, certo? Eu gravo no log, certo? Então, eu gravo primeiro no log, gravou no log, tudo certo, tudo certo. Aí eu gravo no disco. Esse cara vai garantir atomicidade. Por que ele vai garantir atomicidade? É... Qual é o caso extremo em que se eu não fizesse isso, eu teria problemas? Se você gravasse depois? Se eu gravasse no log depois. Se você completar alguma ação, se você não documentou no log, se você precisar saber que ela escorreu pra um cara de... É, o crash aconteceu, depois de você fazer a ação, ele não se inscreveu. É, mas eu tô interessado em que ações? As que eu dei commit. Só essas. As que eu não dei commit, eu desfaço, né? Mas aí eu preciso saber que eu dei commit em alguma coisa. Submã é que eu dei commit. Aí eu gravei o commit no disco, aí deu crash, não deu tempo de botar no log. Aí eu não vou saber, certo? Tá? E também coisas que eu vou desfazer. Né? Eu modifiquei o disco, eu preciso desfazer aquilo, mas eu não gravei no log, eu não sei o que eu preciso desfazer. Então pra eu garantir atomicidade, eu preciso gravar primeiro no log, e depois eu gravo no disco, certo? Todas as operações de uma transação são gravadas no disco de log antes do commit. Certo? Pra garantir a durabilidade. Quer dizer o seguinte. Lembram quando eu mostrei os estados, que o sistema primeiro pede o commit? Aí ele vai ver se tá tudo certo. Pra depois dizer ter o commit? Lembram disso? Tá. Então essa brincadeira funciona assim. A aplicação pede o commit, mas o commit ainda não foi feito. Eu só pedi. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no log, eu vou gravar tudo em disco. Tira da memória. Ah, tá na página? Agora eu gravo no disco. Então o banco de dados fala do sistema operacional. Pega essas páginas e grava elas todas no disco. Só depois que todas elas estão gravadas no disco, aí o sistema diz. Beleza, commit. Isso garante a durabilidade. Porque pode ser que eu dei commit e falei, beleza, commit, mas tá na memória. Aí a máquina desliga, como a minha. Desligou. Pô, mas você deu o commit, mas não deu o commit, né? Tá? Porque tava na memória. Tá. Vamos ver como é que funciona o log. É uma das coisas mais divertidas do mundo. Certo? Você primeiro tem os seguintes registros. Start transaction, você disse que uma transação começou. Você chega lá e falou, começou a transação. Beleza. Write item. Quer dizer que eu tô gravando um carinha. Certo? Então toda vez que eu gravo alguém, certo? Eu vou dizer. O T é quem é a transação. Tá? Esse Tzão aí é uma transação. Certo? O X é o item que eu tô gravando. Aí eu gravo o valor antigo e o valor novo. Certo? E eu vou mostrar pra vocês que eu preciso dos dois. Do antigo e do novo. Tá certo? O antigo vai servir quando eu quiser voltar pra trás. E o novo vai servir quando eu quiser ir pra frente. Vão ter os dois casos. Tá certo? Então eu preciso saber os dois, quem são. Tá? Read item. Certo? Transação e X. Por que eu preciso do read item? Vocês vão ver daqui a pouco. Eu preciso saber quem foi que leu alguém em algum momento. Certo? Commit. Significa quando isso está gravado no log. Significa que aquela transação omitou. E que nunca mais poderá ser desfeita. Certo? Abort. Significa que aquela transação abortou. Certo? E ela será desfeita. E eu vou gravar inclusive as operações que serão desfeitas. Daqui a pouco eu mostro. Checkpoint. Eu vou mostrar daqui a pouco. Checkpoint é um momento em que eu sei que tá tudo ok. Então vamos brincar de log. Porque brincar de log é uma das coisas mais legais que tem. Então eu tô lendo. Vamos lembrar da transferência de uma prateleira pra outra. Eu li um X. Transferi pra outra prateleira. Gravei. Li um Y. Quer dizer, eu tirei de uma prateleira e coloquei na outra. Então eu li um X. Subtrai N. Gravei. Li um Y. Somei N. Gravei. E em paralelo eu tô fazendo uma aquisição. Então eu li um X. Somei um M. E gravei. E aconteceu isso nessa ordem aí. Certo? Tá? É... Bom. Essa transação é restaurável? Ela é restaurável? Sim? Por que ela é restaurável? Eu gravei aqui e eu li aqui. Certo. Mas o que é que tá restaurável? Quer dizer o quê? Que o cara que leu ele espera o comit da primeira. É. Pra dar o comit dele. Então ele só deu o comit depois desse comit. Ele poderia ter dado aqui, né? Ele já terminou. Mas ele não deu. Ele deu aqui. Por quê? Como ele leu de lá, ele precisa esperar esse comit pra dar o comit dele. Pra ser restaurável. Certo? Tá. Então essa é a minha transação. Certo? Bom. Então. Cada transação, quando é executada, vai ter um identificador único gerado automaticamente pelo sistema. Certo? Então o sistema vai lá e diz assim. Tem esse identificador e ele vai ser... É... É... Vai existir sempre. E ele tem campos de recuperação. Um campo se chama before image. Que é o valor do estado. Antes da alteração. E o after image. Que é o valor do estado depois da alteração. O before image é usado para undo. Pra eu desfazer. E o after image é usado para redo. Pra eu refazer. Tá. Então vamos olhar aí a coisa acontecendo. É aquela transação que vocês acabaram de ver acontecendo agora. Tá certo? Olha que lindo. Deu trabalho, hein? Então fala que tá bonito. Certo? Então o que aconteceu ali, ó. A transação começou. Certo? Aí eu gravei no log. Aqui à direita é o meu log. Tá certo? T1. Certo? Aí eu tenho um ponteiro pra trás e um ponteiro pra frente. Certo? Vocês vão ver depois que esse ponteiro pra trás e pra frente, ele vai ser importante na hora que eu for desfazendo as coisas de uma transação. Eu quero saber quem é a próxima coisa daquela transação. Tá certo? Então ele diz assim, antes, na minha transação não tem ninguém antes, porque eu acabei de começar, e a minha próxima operação é a operação 2. Certo? E esta operação, nesse momento, é o meu start. Quer dizer, a transação 1 começou. Tá? Aí a transação 1 leu o valor de 50. Então, eu gravo ali. A transação 1 leu o X. Eu não preciso dizer o que valor que ela leu. Porque eu sei que é o valor que tá no banco. Tá certo? Lembrem-se que só existe, pro banco de dados, leituras e gravações. Então é só isso que vai para o log. O resto não. Aí a transação 2 começou. Tá certo aqui? Vocês estão vendo? A transação 2 começou. Aí a transação 1 gravou 30. Então note. O X, antes, tinha 50. Certo? Na hora que eu gravei 30, o before image fica com 50, que é o valor que ele tinha antes. E o after image fica com 30, que é o valor que ele passou a ter depois que eu gravei o 30 nele. Certo? Aí a transação 2 leu o X. Então ele leu esses 30. Aí a transação 1 leu o Y. Ok? A transação 2 gravou o X. A transação 2 gravou o X com 70. O que significa que o before image era 30, que é o valor que ele tinha antes. E o after image 70, que é o novo valor dele. Aí a transação 1 gravou o Y, que era 110, passou a ser 130. Aí cada uma delas deu commit. O log fica exatamente assim como vocês estão vendo. Notem que há sempre ponteiros. Tá certo? Por exemplo. Lá na linha 2. Na linha 2, a próxima operação de T1 vai ser na linha 4. Tá vendo? Na linha 4 é a próxima operação de T1. A próxima é na linha 6. E assim vai. E também tem pra trás. Aqui na 6. Na anterior é a 4. Na anterior é a 2. Então você faz, na verdade, uma lista encadeada das operações de uma mesma transação. Todo mundo entendeu? Tô vendo que tá uma galera meio com frio aí. Quer que eu desligue aqui? Tá muito frio? Não? Não? Não. Sim? Não. Eu não tenho que perguntar essas coisas. Fica metade sim, metade não. Eu vou desligar um pouquinho. Daqui a pouco eu desligo de novo. Só um pouquinho. Professor, mas quando você vai escrever uma linha, pode ser que você tenha que alterar uma linha anterior. Não, não. O que acontece, essa é uma boa pergunta. Como é que eu sei que é a próxima se eu ainda não cheguei nela? É que na verdade aí eu uso o esquema de cache pra fazer isso. Eu uso o esquema de cache pra não gravar naquele momento. Você espera acontecer? É, eu espero acontecer. Geralmente como isso acontece muito rápido, eu não tenho muito problema. Você entendeu? E como eu só sou obrigado a gravar no disco quando a transação dá comite, certo? Eu sou obrigado mesmo a gravar quando a transação dá comite, lembra disso? Então eu já tenho todos os ponteiros na hora que eu tiver que gravar. Porque ela tá dando comite, então não tem mais nada pra frente. Ah, tá. Então você espera acontecer o comite pra... No fundo, você espera acontecer o comite pra gravar todos desde o... Eu não preciso esperar o comite, tá certo? Mas eu tô falando o seguinte, eu posso, por exemplo, sempre gravar só quando eu já tenho o ponteiro, por exemplo. Tá. Tá certo? Como eu só sou obrigado a gravar mesmo quando eu dou comite, então eu sei que eu nunca vou precisar gravar sem ter o ponteiro. Eu nunca vou ser obrigado a gravar sem ter o ponteiro. Você entendeu? Tá. Professor, na linha 6, a próxima ali não é 8? Ah, é 8. Tá errado. Tá errado. A próxima é 8. É. Cadê o Saks? Saks, você é o homem das erratas. Saks, slide do log. Tá vendo aí? Pronto. Então, é... A entrada do log... Ah, checkpoint. O que que é um checkpoint? Bom, eu vou mostrar pra vocês que mesmo eu tendo um log, certo? Quando eu uso um cache, eu tenho um problema, certo? Deixa eu mostrar aqui o problema qual é. Vejam só. Imagine que nesse ponto aqui na direita, o sistema deu o crash. Certo? O sistema deu o crash. Tá? Tudo bem? Bom. Eu tenho que desfazer o que foi gravado no disco. Não tenho? Não tenho o que desfazer? Mas, eu tenho uma outra questão. Pode ser que T2... Vocês estão vendo o T2 ali? Pode ser que T2 estivesse no cache. Certo? Na hora que deu o crash. Pode ser que ele não estivesse gravado no banco. É possível ou não? Que T2 estivesse na memória. Hã? Vamos ver esses exercitados conceitos. Como é teu nome mesmo? Gabriel. É possível que T2 estivesse na memória? T2 deu o commit, não deu? Na hora que deu o crash, deu o commit. Deu. É possível que ele estivesse na memória? Hã? E não no banco? No cache de memória? E não no banco? Mas, mesmo tendo dado o commit, ele pode assinar a memória. O que que eu consigo garantir se ele deu o commit? Hã? É que o log foi gravado. O log dele está gravado. Então, o log eu sei que está no disco. Mas, o banco pode não estar atualizado. O banco pode estar desatualizado. E aí, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir lá, no log, e vou ter que refazer T2. Eu tenho que refazer T2. Certo? Eu não sei. Quando deu o crash, se estava na memória, perdeu. Eu não sei. Não sei o que aconteceu. Então, eu tenho que refazer ele. Bom. O problema é o seguinte. Se eu nunca sei o que estava na memória e o que estava em disco, teoricamente, eu teria que ir até o infinito no HD para ir refazendo tudo. Porque eu não sei mais quem está na memória e quem está no disco. Então, tem que ter um momento que eu tenho certeza que eu gravei tudo no disco. Esse momento é o momento do checkpoint. O que que é um checkpoint? É uma coisa periódica, é um evento periódico, em que eu disse. Parou, 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 parou. Grava tudo no disco agora. Aí, eu gravo tudo. Mesmo as transações pela metade. Todo mundo vai para o banco. Gravou tudo? Hã? Sempre depois de gravar no log. Sempre. Isso é por causa do... Wow, in, alright, ahead, log. Eu sempre gravo no log, depois eu gravo no disco. Isso é por causa desse protocolo. Isso sempre vai valer. Mas o que eu estou dizendo é que antes aqui eu poderia ter coisas na memória. Certo? Quando eu dou um checkpoint, para tudo, grava tudo no disco e aí encerra o checkpoint. Inclusive no log fica registrado. Começou o checkpoint. Gravou, 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 terminou o checkpoint. Então, no log eu sei aonde o checkpoint finalizou. Certo? Por que o checkpoint é importante para mim? Porque eu sei que naquele ponto tudo está no disco. Então, eu teria que refazer T1, por exemplo? Não. Eu não preciso refazer T1. Por que eu não preciso refazer T1? Porque ele está antes do checkpoint. Então, eu tenho certeza absoluta que o que eu fiz em T1 foi gravado no banco. Tá? Então, o T3 e o T4, na hora de refazer, o T3 eu tenho que refazer, o T4 eu tenho que desfazer. O T3, na hora de refazer, eu sei que eu posso partir daquele ponto do checkpoint em diante. Eu não preciso ir para a ANEX. Eu vou do checkpoint em diante refazendo. Eu não preciso refazer o resto. Certo? Porque antes eu sei que ele gravou no disco. Mas o T3 comitou. O T3 comitou. O crash não foi no checkpoint. O crash foi aqui. O T3 comitou. O T3 comitou depois do checkpoint. É, depois do checkpoint. Aí eu vou ter que pegar no ponto do checkpoint e dali eu tenho que refazer. No ponto do checkpoint em diante. Mas antes do checkpoint eu não preciso refazer. Entendeu? Note, há uma diferença entre T1 e T3. Os dois comitaram. Os dois precisam estar inteiros. Só que T1 eu tenho certeza que está todo gravado no disco. Então, eu não preciso refazer o tempo. O T3, eu não sei. Note, o checkpoint, ele garante que até ali foi gravado. O resto pode ter sido gravado, pode não ter sido. Eu não sei. Eu não sei. Então, eu sei que, do ponto do checkpoint do T3 em diante, eu tenho que refazer. Do ponto do checkpoint de diante, eu não preciso refazer porque já está gravado no disco. Você entendeu? Professor, aí você está supondo que talvez você não esteja gravando em disco, sei lá, logo quando uma transação é comitada. Ela termina com a transação de comitada ou você não necessariamente está gravando no disco? Não necessariamente eu gravo em disco. Eu gravo no log. No log. Então, eu só comito depois que eu gravei toda ela em disco, o log no disco. Toda ela no log no disco. Certo? Mas ela mesmo não precisa garantir. E geralmente eu não vou fazer isso. Pelo seguinte, existe uma diferença entre gravar o log e gravar o HD. Por quê? Porque às vezes a operação de uma transação está espalhada em várias páginas do disco. Ela está mexendo aqui, várias coisas. Se eu tivesse que garantir que toda vez que ela comita eu gravo, às vezes eu tenho que pegar um monte de páginas e gravar. Por causa de uma transação. E às vezes tem 100 em paralelo. Aí eu vou ficar toda hora tendo que gravar porque virou brincadeira esse negócio. Você entendeu? Como o log é sequencial, eu não tenho esse problema. Eu sempre vou gravando a última página. Não tem problema. Você entendeu? Então, em geral, eu não me preocupo com o disco. Estando no log, eu não me preocupo com o disco. Certo? O disco fica de boa lá. E quando tiver checkpoint, eu gravo. Entendeu? Eu deixo o sistema operacional fazer o que ele quiser lá. Tá? Todo mundo entendeu isso? Então, é... O checkpoint, então, vai ter uma entrada no log e ela vai ser gravada periodicamente. Tá certo? E ele vai indicar que todos os dados modificados do buffer estão em disco. Vão ser gravados em disco. É isso que ele garante. Tá? O que ele faz é o seguinte. Ele começa... Olha só que o checkpoint também é delicado. Porque no meio do checkpoint pode dar crash. Não pode? Pode. Qualquer momento pode dar crash. Veja, tudo é previsto. Então, ele diz assim. Ele grava no log. Comecei o checkpoint. Aí vai gravando. Quando terminou de gravar no disco, ele falou. Gravou todo o disco. Aí ele grava um N-checkpoint. Certo? Então, o checkpoint não vai ser válido pro sistema enquanto não estiver no log gravado lá. N-checkpoint. Enquanto se não estiver, pro sistema não existe checkpoint. Então, se acontecer um crash, é como se não houvesse checkpoint. Ele vai tratar o sistema como se não tivesse sido o checkpoint. Tá certo? Chama checkpoint fuzzy. Mas aí eu fico o N-checkpoint, a gente tem que ser escrito depois que já está tudo no disco. Isso. Isso. Você tem razão. Ele vai esperar o sistema dizer. Gravei tudo. Está tudo lá. Aí beleza. Aí eu gravo o N-checkpoint. Não, mas aquela política ali é para alteração de dados. Não estou falando de controle. É alteração de dados. Porque tem outras coisas que também só são gravadas depois de tudo. Como o commit, por exemplo. O commit, eu tenho que esperar dar o sinal lá e aí eu só gravo no... Então, eu não estou falando... Aquele O-I lá, o O-I lá, ele só existe para alteração de dados. Certo? Então, eu gravo no log, gravo no disco. Gravo no log, só depois eu gravo no disco. Ok? Tudo bem? Outras perguntas? Professor, o que quer dizer o fuzzy? Ah, o fuzzy quer dizer que o checkpoint, ele não tem um ponto preciso. Ele tem um ponto... A ideia do fuzzy é essa ideia de imprecisão. Quando aconteceu exatamente o checkpoint? Então, não é tão preciso. Eu simplesmente digo, começou o checkpoint, está certo? E aí... E aí tem uma hora que eu digo que terminou. Então, o checkpoint aconteceu, todo o processo do checkpoint aconteceu ali naquele meio. Inclusive, eu não vou entrar nesse detalhe, tem possibilidade, enquanto o checkpoint está acontecendo, outras coisas continuarem. Mas elas já não valem mais para o checkpoint. Então, essa é outra história. Certo? Elas não vão valer para aquele checkpoint. É por isso que ele é fuzzy. Ele é meio... Mas aí a brincadeira é assim, ó. Ó como é que é. Eu dei o begin checkpoint, está certo? Bom. Aí eu estou fazendo o checkpoint. E pode acontecer outras coisas. O sistema pode continuar rodando, se ele quiser. Aí eu gravei o end checkpoint. Mas ó a zoeira como é que é. O end checkpoint é a garantia de que o checkpoint aconteceu. Mas eu só estou garantindo que foi gravado o que estava do begin checkpoint para trás. Porque o que estava entre o begin e o end, estava acontecendo enquanto eu estava dando o checkpoint. Isso aqui nada eu garanto. Certo? Você entendeu? Então ele é fuzzy. Ele é fuzzy por quê? Porque ele existe no begin. Então, do begin para trás é ele. Do begin para lá não sei mais nada. Ele é do begin para trás. Mas ele só existe se tiver um end. Entendeu? Tá. Mas aí tem o end checkpoint. Digamos que você tenha escrito o end checkpoint no log e aí é write-ahead, né? É. Foi a mesma pergunta que o Daniel fez ali. É o Gabriel, quer dizer. Gabriel, né? Gabriel. A pergunta que ele fez foi exatamente essa. Como se é write-ahead, eu gravo primeiro no log. Mas o que eu falei para ele é que o write-ahead serve para alteração de itens de dados. Não para controle. Certo? Então, o controle depende do controle que você está fazendo. O write-ahead log é assim. Eu alterei um valor no banco. Eu primeiro altero no log e depois eu altero no banco. Primeiro altero no log. Valor. Eu estou gravando aqui. Agora, controle depende do controle que eu estou fazendo. Aí não tem a ver com o write-ahead log. Ele tem a ver com o controle. Por exemplo, commit. Commit só é gravado no log depois que o sistema todo diz ok, ok, tudo certo, tudo certo, aí eu gravo o commit. A mesma coisa é o end checkpoint. Gravei tudo lá, aí eu gravo o end checkpoint. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é uma coisa diferente. Porque o write-ahead log é para o mesmo cara. Eu alterei B para 15. Então, eu gravo primeiro no log, que o B mudou para 15, depois eu gravo no banco. Eu alterei o C para 18. Primeiro no log e C para 18, depois no disco. Isso é o write-ahead log. Aqui são controles. Aí, ou quando ele vai gravar o controle, depende do tipo de controle que eu estou fazendo. Nesse caso aqui, o controle eu preciso gravar o end checkpoint só depois que tudo estiver certo, que ele estiver garantido para o checkpoint. Aí ele grava. Então, não tem a ver com o write-ahead log. É outra coisa. Você entendeu? Engraçado que ninguém nunca fez essa pergunta e, nessa aula, duas pessoas fizeram essa pergunta. É interessante isso. Mas é uma pergunta importante. Professor, a questão quando começa o checkpoint, ele olha tudo o que acabou. Daí grava o... Não, ele não olha tudo o que acabou. Ele grava tudo. O que acabou e o que não acabou. Ele grava tudo. Porque, note, ele é importante que ele grave até o que está meio acabado. Como, por exemplo, o T3 não acabou, mas ele vai gravar o T3. O T4 não acabou, mas ele vai gravar o T4, no ponto em que está. Certo? Você entendeu? Por quê? Porque, na hora que ele tiver que refazer o T3, meu crash, ele vai ter que refazer o T3, né? Ele sabe que do checkpoint para trás está tudo feito. Ele só vai gravar do checkpoint para frente. Ele vai refazer do checkpoint para frente. Então, ele grava tudo naquele momento. Tudo. Porque o checkpoint é um tipo de uma coisa para dizer para o banco o seguinte. Olha, não se preocupe daqui para trás. Só mexa daqui para frente. Porque daqui para trás eu garanto que está gravado. Entendeu? Ou não? Porque, veja, se não existisse checkpoint, ele ia ter que fazer isso até o infinito. Concorda? Porque eu não sei o que estava na memória, o que estava nisso. Porque eu não sei. Eu teria que fazer isso até o infinito. Até a fundação da empresa. Porque eu não sei o que estava no cash, o que estava nisso. O checkpoint é um contrato dizendo isso e já está em dito. Entendeu? Isso é muito importante. Tá. Tá muito importante. Oi. E a questão dos bits das páginas? É... Não, não. Nesse caso não. Aí ele vai fazer o seguinte. Os bits são assim, né? É... Aqui, ó. O bit sujo vai me dizer que eu preciso... Se eu dei um checkpoint, aquela página tem que ser gravada porque ela foi alterada. Se ela não foi alterada, eu não preciso gravar. Certo? Então, o bit sujo vai me dizer só se eu gravo ou se eu não gravo. Tá certo? E aí, na hora que eu gravei a página que está com o bit sujo, o bit fica a zero de novo. Porque ela já foi gravada. Porque o bit serve para saber se ela está compatível com o que está no disco. O bit preso, solto, ela serve para commit. Tá certo? Mas o checkpoint é uma coisa totalmente diferente. O checkpoint é um negócio que eu disse que todo mundo vai para o disco. Então, ele não vai nem ligar para o bit preso, solto. Ele vai gravar todo mundo. Porque é uma operação de checkpoint. Tá? Entendeu? Porque esse bit preso, solto, ele serve muito mais para decisões de... Ah, eu gravo agora? Não gravo agora? Não, não. Peraí. Não tem o commit ainda. Não grava. É coisa assim, tá? Ué? Só acontece um checkpoint cada vez. É. É. Porque o checkpoint é tudo, né? Então, é um checkpoint. Certo? Entendeu? Todo mundo entendeu o papel do Fuzzy, do checkpoint Fuzzy? Ele é muito importante. Todo mundo entendeu ou não? Ó, a brincadeira é assim, ó. Agora que eu estou com a canetinha, eu vou querer desenhar o tempo todo. Bom. A brincadeira é assim, ó. As transações estão acontecendo. Tem um... Elas estão acontecendo aqui. Tá certo? Aí, tem uma hora que começa o checkpoint. Certo? Então, o checkpoint, por exemplo, o begin, começa aqui. Certo? O que que significa? Que tudo que está acontecendo vai ser gravado no disco. Mas não dá para ser gravado imediatamente. Ele vai ser gravado, vai sendo gravado. E pode acontecer coisas enquanto ele está sendo gravado. Até o end checkpoint. Tá? Então, esse aqui é o checkpoint. O que que acontece? Bom. Eu só tenho certeza que o checkpoint aconteceu quando tiver um end. Certo? Mas, mas, ele só garante do begin para trás. O checkpoint só vale do begin para trás. Entre o begin e o end, eram coisas que estavam acontecendo que eu não estou garantindo que está gravando disso. É uma outra coisa. Ele só existe do begin para trás. Todo mundo entendeu? Não, não. O checkpoint... Não, não pode. Senão, o sistema não dá conta. O checkpoint, ele é periódico. Aí, a periodicidade dele depende de quanto... De várias questões da política de recuperação do sistema. Várias coisas assim. O que que o bit preso solto faz? O bit preso solto? O bit preso solto, ele diz o seguinte. Às vezes... E a gente vai ver a importância dele agora, na verdade. Às vezes, eu quero saber se aquela página que está na memória, Ela está associada a uma transação que tem commit, Que está commitada ou não. Ou uma transação que está no meio do processo. Porque eu posso só querer gravar ela, Quando dá commit. Certo? Então, aí o bit preso solto vai me dizer, Ó, essa aqui ainda não deu commit, segura essa página aí. Inclusive, na hora de decidir quem vai para o disco ou não, Eu prefiro botar aquela que deu commit. Porque aquela ali já está ok, Do que aquela que está no meio do processo. Então, o bit preso solto, Ele me diz, Essa página tem alterações que ainda não foram finalizadas. Você entendeu? Então, ela é... Esse bit é 1, Se aquelas alterações corresponderem a uma transação já contada, Ou o contrário. O 0 ou 1? É. Bom, agora você me pegou. Deixa eu ver lá. Também não sei de qual. Ah, o 0 quer dizer que ela está tranquila. Ela não tem nada, está tudo completo. Ela pode ser gravada. E o 1 quer dizer que tem coisa inacabada. Entendeu? Estamos quase lá. Eu vou dar mais uma esticadinha aqui, Só para ver se a gente já termina o assunto. Então, a gravação do cache no disco. E aí agora o bit preso solto vai aparecer aí de novo. Está certo? Quando eu gravo o cache no disco. Então, é assim, ó. Eu faço a gravação dos itens alterados no disco quando forem alterados? Antes do commit? Certo? Mesmo antes do commit. Ou seja, na hora que o item foi alterado, eu faço gravar no disco? No disco. Certo? Isso é chamado de política force. Certo? Force significa que você alterou o item, certo? Mesmo antes do commit. Antes do commit. Ele grava. Certo? E no force, quer dizer que eu não estou exigindo isso. Certo? Eu posso deixar ele lá no cache passeando quando for ao CEA alterado. Aí depois tem o still ou no still. Isso é uma outra coisa. Está certo? O que é uma política still? É, eu aceito alguma gravação antes do commit. Certo? O que é aceitar alguma gravação antes do commit? É, deixar a página ser gravada quando o bit está a 1. Basicamente. Certo? Ou seja, eu não terminei tudo e mesmo assim eu deixo gravar alguma coisa. E no still quer dizer que eu não deixo acontecer isso. Certo? Bom. Toda vez que você dá um force, certo? Eu não preciso fazer redo. Tá? O que é redo? Redo acontece... Presta atenção. Redo acontece quando eu tenho que refazer alguma coisa. Por quê? Por quê? Vamos pegar o desenho... Vamos pegar esse desenho aqui. Tá certo? Eu quero que vocês olhem a transação T2. Tá? A transação T2, se ela estivesse em cache, eu precisaria fazer redo. Tudo bem? Eu precisaria fazer redo porque ela poderia estar em cache. Ok? Se eu usar uma política force, na hora que o item é alterado, ele é gravado. Antes do commit. Significa que na hora que eu dei commit, todos foram gravados. Certo? Todos. Porque ele alterou, gravou, alterou, gravou. Eu só vou dar o commit... Se é antes do commit, significa que eu só vou dar o commit quando todo mundo gravou. O que significa que T2 está gravado em disco. Na hora que ele deu o commit, eu não preciso fazer redo de T2. Todo mundo entendeu? O senhor, então você não precisa nem do checkpoint. Hã? Você não precisa nem do checkpoint, na verdade. É. O checkpoint talvez... É. Nesse caso eu não precisaria. Porque eu estou gravando na hora que eu estou fazendo. Mas foi undo, você precisa. É. O checkpoint me ajudaria no undo. Bom. O problema do undo... Não, eu não sei se eu precisaria para o undo. Porque o problema do undo é que... Você está falando o quê? Que eu só faço do checkpoint para trás, o undo? Você só faz do checkpoint para frente. Não, para trás. É. É porque do checkpoint em diante eu não sei o que foi gravado, como foi. Então não dá certo. Não dá certo. Eu não precisaria. Tá? É. Todo mundo entendeu o que é o force? Então o force eu tenho que gravar antes de dar. Certo? Então ele não tem redo. Ele não faz redo. Certo? O no still... O que é o no still? O no still é... Eu deixo o cara gravar alguma coisa antes de realizar o comit. Certo? Se eu não deixar... Se eu tiver uma política no still... Ou seja, ele não pode gravar páginas com o bit preso. Certo? Não pode. Tá? Ele é uma política no undo. Por que no undo? Vamos voltar para esse cara aqui, ó. Significa o seguinte. Nada de T5 foi gravado. Certo? Porque eu não permito que coisas sejam gravadas no banco antes do comit. Certo? Nada foi gravado. Certo? Se nada foi gravado, nada precisa ser desfeito. Na verdade, isso também entra em conflito com o check point. Tá certo? Porque o T4 também não poderia ter sido gravado. Nem no check point. Certo? Você não pode gravar nada antes do comit. E isso significa que você não precisa fazer undo. Porque quando você deu o comit, aí sim você grava. Tá? Aí você pode ter still no force, still force, no still no force, no still force. Aí alguém... Aí eu faço a seguinte pergunta. Se o no still não deixa eu gravar antes, certo? Olha só a brincadeira, hein? Essa é uma boa pergunta de prova. Se o no still não deixa eu gravar antes do comit. É assim? Não é assim? Tá? No still não deixa eu gravar antes do comit. Certo? Como é que ele combina com o force? Que você grava antes do comit. Tem? Mas tem? É no still force. Você não faz undo nem redo. Existe essa política chamada no still force. Você relaxa a definição do force. Então, pra você escrever em disco, tudo que acabou de ser comitado. Não preciso relaxar. Eu não preciso. Na verdade o que eu faço é o seguinte. Como é que funciona o comit? Eu digo que quero dar um comit. Não é assim? Então olha só. Se é no still, no still. Então enquanto não for avisado o comit, nada. Se grava. Certo? Não gravei nada. É no still. Tudo bem? Eu não posso ir gravando. Certo? Só que agora é o force. Então o force é assim. Comit. Opa, peraí. O cara pediu o comit aqui. Eu tenho que gravar tudo antes do comit. Antes do comit acontecer, eu tenho que gravar. Então o que acontece? Na hora que o cara pediu o comit, eu não dei ainda. Eu vou gravar tudo em disco. Gravei tudo. Aí só depois que eu gravei tudo em disco, no ban, aí eu dou o comit. Certo? Você grava e depois... Aí depois você coloca no log e o comit é isso. É. Certo? Então eu tenho... Ele é no still. Ele é. Porque nada eu gravei antes do comit. Então ele é no still. Eu não preciso desfazer. Certo? Agora, ele é no redo também. Porque na hora que eu dei o comit, eu sei que tudo foi gravado. Porque naquele intervalo... Você gravou entre pedido e... É. Entre pedir e dizer que foi que também estava. Esse é o no still force. Vocês entenderam isso? Todo mundo entendeu? Porque se fosse no force... Se fosse no force, eu poderia dar comit e não estar gravado em disco. Certo? Não estar gravado em disco. Eu simplesmente gravava no log. Tá? Aí eu teria que fazer redo. Todo mundo entendeu? Bom. Então, conseguimos encerrar. Vamos agora às coisas importantes. Que são... Duas coisas.